Brasil, sou brasileira, o som se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira, aqui o som se põe ao som do samba Requebra o congingado, iaiai, e vou dançando o samba Requebra o congingado, iaiai, quebra, requebra o samba Samba away, Samba away, Sumba away, Sumba Sumba, Sumba away, Sumba away Zumba, alê, zumba Quebra, quebra, zumba O mundo inteiro balança Zumba 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 Aqui o sol se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira O sol se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira Aqui o sol se põe ao som do samba Requebra o congingado, ia, ia E vou dançando o samba Requebra o congingado, ia, ia Quebra, requebra a samba Zumba 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 O mundo inteiro balança Zumba maré Zumba maré Tchau, tchau.